Fala rapaziada, tamo junto pra mais um vídeo, se inscreve na TV Alve Verde aí se você ainda não for inscrito e bora, se você não sabe que camisa é essa, nem essa aqui, dá uma passada lá no avante palestra que você vai descobrir, essa história é muito boa. Bom rapaziada, vamos lá, hoje o Palmeiras enfrenta o Goiás na Serrinha e a última vez que o Palmeiras venceu o Goiás por lá era o time do Mano Menezes, em 2019, eu vou ressuscitar aqui a classificação num tweet que o Gabriel Amorim, o Amorim Pó de Porco, postou aqui no Twitter dele, o Palmeiras de Mano Menezes que venceu o Goiás pela última vez em Goiânia, quanta coisa mudou, vamos ver essa escalação aqui, Jair o São da Massa, e no banco era o prazo, Jair o São da Massa, Marcos Rocha, Luan, Vitor Hugo, Diogo Barbosa, Bruno Henrique Ramírez, Gustavo Scarpa, Zé Rafael de Ponta, Dudu e Luiz Adriano, cara desse time, vamos lá, vamos pro banco antes, Praza, Antônio Carlos e Dudra Senna, Vitor Luiz, Thiago Santos, Matheus Fernandes, Rafael Veiga, Lucas Lima e Johan, Carlos Eduardo, William e Borja, 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 vamos ver rapaziada desse time aqui ó, quem tá ainda desse elenco, Zé Rafael e Dudu, Marcos Rocha, Luan e o Veiga, cinco jogadores desse elenco, mudou muita coisa de 2019 pra cá hein, olha só, Zé Rafael jogava na ponta e jogou bem na ponta também, né, eu lembro que o início de 2019, era o Felipão que ainda tava no comando do Palmeiras, a gente encerra o primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o pessoal falava pô, em que rodada o Palmeiras vai ser campeão, Zé Rafael e o Scarpa e o Dudu trocavam de posição, faziam um revezamento ali toda hora, né, se alternando em funções, era um meio campo bastante interessante, né, e olha quanta coisa mudou hoje, o Zé Rafael é nosso camisa cinco, né, ele foi de ponta, depois ele jogou com o Luxemburgo como se fosse um ME fechando corredor direito do Corinthians naquela final do Campeonato Paulista, depois ele foi pra camisa oito, hoje ele é o camisa cinco do Palmeiras, né, Bruno Henrique Ramirez, não tão mais Vitor Hugo, não tá mais Diogo Barbosa, graças a Deus, não tá mais, já o São parou, Pras parou, né, o nosso banco de reserva só tem o Veiga, que loucura, né, o Veiga era a reserva naquela época e tenho certeza que o Veiga deve ter entrado, não deve ter entrado no jogo e entrou o Lucas Lima, né, porque ele entrava menos ainda até do que o Lucas Lima, que coisa, que coisa, mas enfim, esse foi o último Palmeiras que venceu o Goiás lá na Serrinha, hoje nós temos a possibilidade aí de vencer, continuarmos invictos e muito bem no campeonato, né, pelos resultados que eu lembro de ontem dá até pra gente buscar uma liderança, né, dependendo do que acontecer aí em outros jogos, mas enfim, importante vencer hoje, eu ouvi dizer que o Palmeiras poderia ir com o time reserva pra fazer aquela manutenção de forças, né, de cansaço dos jogadores, não tenho certeza se isso vai acontecer ou não, mas a gente tem uma pequena maratona de campeonato brasileiro agora, é o Goiás fora, é o Grêmio em casa, o Bragantino em casa, depois já Copa do Brasil, aí já tem Libertadores de novo, né, aí toda coisa volta, loucura volta, vamos ver se a gente consegue dar uma priorizada agora no Brasileirão pra conseguir, né, dependendo do que acontecer, somando pontos aí, quem sabe começar uma leve desgarrada na parte de cima, né, em relação aos outros que seguem tropeçando, enfim, rapaziada, hoje vai ter transmissão aqui também na TV ao viver de Batata e Pepe, vão fazer ao vivo lá aquela narração maravilhosa com aquela voz aveludada do Batata e depois a gente deve entrar numa livezinha aí pra debater o que aconteceu no jogo, tá bom? Então aguardamos aí a participação de todos, tamo junto, um abraço, valeu e avante palestra! Tchau! 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 Tchau!